Fala, galera guerreira! Vocês sabem que quando você está analisando uma obra, você tem vários fatores para serem observados. A linguagem, o narrador, o contexto, o estilo de época, mas um dos fatores importantíssimos é exatamente as características do autor, as peculiaridades, as particularidades do autor. Duas obras do mesmo período literário podem ter características diferentes dependendo do autor. O autor tem a sua forma particular de abordar aquele tema. Por exemplo, duas obras realistas. Você tem, atualmente, nos vestibulares, por exemplo, o Quincas Borba, do Machado de Assis, tem o Espelho do Machado de Assis, e você tem a Relíquia do Eça de Queiroz. Machado e Eça são autores do realismo, mas a maneira como eles abordam os temas realistas tem as suas diferenças. E, muitas vezes, observar essas diferenças é fundamental para que você entenda a obra. Então, eu fiz aqui uma compilação de alguns vídeos em que eu falo sobre esses dois autores, para que você tenha mais informações sobre as características desses autores. Vamos começar aí com o Machado de Assis. A gente precisa falar um pouco também sobre esse que é o grande escritor da literatura brasileira, um dos maiores escritores da literatura universal. Nós já falamos sobre ele em outras obras que nós analisamos, em outros livros desse grande autor, Mas eu queria relembrar algumas características básicas do seu estilo que serão necessárias, inclusive, para nós tentarmos entender o conto que está sendo cobrado atualmente nos vestibulares. Como eu disse, o Machado tem como marca característica o chamado realismo psicológico. Essa sondagem da alma humana. O Machado é o grande mestre nesse sentido, sabe? de conseguir, a partir de detalhes de comportamento, a partir de um olhar, de uma expressão, de uma cena, de uma palavra, penetrar na alma do personagem e expor todos os seus dramas, as suas angústias, as suas mazelas, que normalmente não ficam explícitas no comportamento externo aí. Uma outra característica marcante do Machado de Assis é o pessimismo. Aliás, essa é uma característica do realismo de uma forma geral. Principalmente quando você compara com a escola anterior, o romantismo, que era marcado por aquele entusiasmo otimista próprio dos românticos. Os realistas têm uma visão mais pessimista do mundo. Só que, muitas vezes, o pessimismo do Machado de Assis fica disfarçado pelo humor. Eu canso de ver alunos questionando, dizendo que não, que o Machado de Assis não é pessimista, ele é bem-humorado, os textos dele são irônicos, debochados e tal, e não conseguem ver o lado pessimista das suas narrativas. Aí é que está o perigo, gente. Exatamente. Uma marca característica do Machado de Assis é o humor, a sátira, o deboche, a ironia principalmente. Só que essa ironia, muitas vezes, ela disfarça a essência pessimista das suas narrativas. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita atenção quando você está lendo Machado de Assis, para poder perceber que, no fundo, no fundo, quando ele faz essa análise da alma humana, do comportamento humano, dos dramas do ser humano, ele acaba deixando sempre transparecer uma visão bastante negativa. As pessoas são egocêntricas, são interesseiras, são falsas, são hipócritas, são maldosas, e ele costuma mostrar isso através das suas narrativas. Faz parte da natureza humana esse tipo de comportamento. Só que, como eu falei, muitas vezes isso é feito através da ironia, do sarcasmo, do deboche, do humor, que acaba obscurecendo um pouco esse lado pessimista. Por isso, bastante atenção aí. E a outra característica que eu queria chamar a atenção do estilo dele é a temática da essência e da aparência. Isso é uma coisa muito constante na obra dele. Não só do Machado, mas o Machado explora bastante isso. Nós temos sempre dois lados. Aquilo que é o aparente, que nós mostramos socialmente, uma máscara que nós vestimos, é como se nós fôssemos atores em permanente representação num palco, que seria o palco da vida, em busca do aplauso do público, da aceitação do público. Então nós estamos sempre nos preocupando com essa imagem que nós passamos. E com isso nós acabamos disfarçando a nossa essência. A nossa essência só pode ser vista, só pode ser mostrada, penetrando na alma humana, transpondo essa máscara externa, essa aparência, e mostrando aquilo que fica escondido por trás dessa aparência. A nossa verdadeira essência. E muitas vezes nós percebemos que essa essência e essa aparência são totalmente diferentes. Ou então nós percebemos o quanto nós estamos dependentes dessa imagem externa. Muito bem. E agora vamos falar um pouco sobre o Eça de Queiroz, autor português. Dá uma olhadinha aí. E o Eça de Queiroz, ele, como é comum entre todos os autores do realismo naturalismo, ele começou a sua produção literária dentro do romantismo. O romantismo e o realismo são muito próximos ali. Então os autores do realismo naturalismo, eles começaram na sua juventude produzindo obras românticas. O Eça de Queiroz tem uma primeira fase romântica também, que é só para você saber que existe. A crítica desconsidera essa parte romântica. Aí ele tem uma segunda fase, como acontece com outros escritores, com o Machado, com a Luísa Azevedo, que é realista naturalista. Nessa fase realista naturalista estão alguns dos livros mais conhecidos dele, mais apreciados pelo público, como, por exemplo, O Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro e os Maias. Só que o Eça, e isso é uma novidade, ele tem ainda uma terceira fase, composta pelas últimas obras que ele produziu. Mais especificamente, pelos dois últimos livros dele, A Ilustre Casa de Ramírez e A Cidade e as Serras. Essa terceira fase é chamada pela crítica como realismo fantasista. Por quê? Porque nessa fase, o Eça se permite uma certa fantasia que diminui um pouco o impacto da análise realista. Na segunda fase, nós temos aquele realismo naturalismo bem tradicional, marcado por uma objetividade, por um cientificismo, e principalmente por uma postura muito pessimista em relação ao comportamento humano, à natureza humana, às relações sociais de uma forma geral. Então, os livros terminam sempre com uma visão muito negativa, muito pessimista. Nessas duas obras, Ilustre Casa de Ramírez e Cidade e as Serras, nós temos um desfecho que é quase romântico, nós temos um desfecho que lembra um pouco o Final Feliz, os protagonistas dessas obras, tanto o Gonçalo Ramírez quanto o protagonista da Cidade e as Serras, eles terminam o livro melhor do que eles começaram. E, geralmente, essa melhora na sua condição humana, na sua fraternidade, na sua disposição para ajudar as pessoas, tem a ver com valores tradicionalmente defendidos pelos românticos, valores de honra, de nobreza, retirados lá do passado medieval, ou então a questão familiar. A constituição da família, através de um amor verdadeiro e sincero, traz o equilíbrio, traz a paz, traz a felicidade para esses protagonistas aí. Então, nós temos o que a gente chama de realismo fantasista. O livro A Relíquia é normalmente colocado nessa terceira fase. Eu, particularmente, prefiro dizer que ele está no limite, que ele está na transição dessas duas fases, e eu vou explicar isso para depois. No livro A Relíquia, existe uma epígrafe, que é essa aqui, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Ou seja, sobre a verdade nua e crua do realismo naturalismo, joga-se um manto diáfano, transparente de fantasia, que não encobre essa realidade como faziam os românticos, mas ameniza um pouco o seu impacto. Ou seja, é como se ele estivesse profetizando como que seria a sua obra a partir da produção de A Relíquia. Uma obra que retrata a realidade, sim, que critica, que denuncia os problemas sociais, mas que, ao mesmo tempo, deixa uma certa esperança no final através de uma fantasia que lembra bem o romantismo. Beleza, gente? Eu quis separar isso, porque esses vídeos estão associados a análises mais complexas, e, de repente, você precisa só de uma informação básica sobre esses autores, dois grandes autores da literatura de língua portuguesa. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço! E aí